Opa, B aí, B, C, 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 C É, obrigado galera, por ter assistido, por ter trouxido pra gente É, a gente provou pra caralho, sorry about that, but A gente provou muito que a gente consegue jogar na LAN Que a gente é capaz de tudo, que a gente vai dominar o mundo, e é isso aí, mano Tô cego Claro Mais dois, mais dois Manguei fora É, neguei fora Nesse modo ripar, hein Furo, furo Furo, furo Tá bem ligoso esse round agora, meu amigo Se o Max mandar bem aqui, ele pode garantir esse clutch Ó, posicionou bem, essa pessoa é muito forte Grande Ravik Opa Falei pra vocês, essa pessoa era forte, quase pegou Acabou que eu respondo, você Ravik, Reverse 1x1 Tô falando pra vocês, este Burst na mão dele de novo Olha o Tiburço, olha como ele vem, olha como ele vem Olha como ele vem, olha como ele vem, olha como ele vem Olha meu pai, ela vai Aparece, apareceu Pegou Corre, corre o Tiburço Será que dá? 0.1 Vai, e vai Tiburço E vai Tiburço E defusa E defusa E defusa E deu ele de novo, meus amigos De novo Tô falando de vocês, cara Fale o que vocês quiserem Se você for assistir o Rating desse mapa, cara O Tiburço tava com 0.9 só Muito atrás dos companheiros deles Mas irmãos Essa é uma partida que mostra pra vocês que o Rating não quer dizer nada Quantas bombas quase pra explodir, quase pra acontecer um atentado amigos o Chibur já não salvou vei esse cara é o herói da polícia fale a verdade, fale o que vocês quiserem, esse cara é porra vai tomar velho respeita o pai viado, glockzão cara, porra meu irmão, timba d'água e tudo respeita ai velho o cara olhou pra mim e queria tirar uma foto, filha da puta, deu logo uma xiii Mario, comprei o bagulho errado na emoção que isso mano, meu deus velho face hit não ganha, olha os caras mano, ta jogando concorrente o baleiro dessa vez passa hein baleiro pô, jogando concorrente mano, dessa vez passa hein mano, próxima vez o bagulho vai ficar louco pro seu lado hein baleiro, vou falar uma vez só o bagulho hein, bagulho é Gamers Club irmão, cês tão ligado, bagulho é Gamers Club, espere aí, vamos Gamers Club tamo junto pessoal, manda lá um abraço pro baleiro, vejo vocês na próxima, um abraço até mais galera, obrigado pela companhia fui o combate sem sucesso pra ele, sem chamar atenção, o PRT quer marotar, mas olha o Reversive agora é a vez do PRT, vai ter que buscar sozinho, pega o primeiro, leva o segundo, escapa da Flash consegue fugir agora pro Bob, ele tenta derrubar o terceiro, a C4 fica dropada no seu campo de visão e a Isurus, pode ainda chegar ela e retornar a região ali do corredor, mas por enquanto tá interessante pra equipe da Detona, já traz a rotação, mais um jogador por ali, na base CT o PRT aguarda, VSM, no Smoke, acertando os disparos nas costas do Meyer, avança o tanto surpreende, mais um, e o PRT fecha a conta, mais um pistol pra Detona mais um pistol pra Detona, Bela Bala do Reversive pra Bela E aí posto né, pra os adversários, Smoke errado do VCM, deixou uma obrecha gigantesca, ali o Reversive tá com o olho na passagem, Max aguardando, 19-2 se esconde no fundo do bom site, 19-2 chama atenção, vai ser castigado, eliminado, o VCM levou o Max, e agora, um x1 pro Tiburcio tem uma Smoke, vai clicar, vai pro desarme direto, o Reversive tenta atropelar ele, Tiburcio vai garantindo o round, no último instante, ele faz o desarme, e confirma o ponto é, rapaz, ponto do Detona meu Deus do céu, que age a coração ali, me dão depende aqui dos três jogadores que estão com granadas, vem aqui o VCM e pega um deles derruba o agrado do Reversive, escapou, muito bem, leva o 19-2 também foge, olha o VSM, cara, ainda dá aquela pichaçãozinha na parede, Tiburcio faz um belo o Streep pegando informação do tapete, a sábado do Max, o Uruguaio vai ter que fugir o VSM leva o quarto, e ele vai sendo um show a parte, equipe da Detona nesse campeonato em busca do Ace, hein, sabe? Então belíssimos pulinhos, passou acelerada a equipe da Detona agora em direção B e onde tá sozinho, 19-62, hardizão na frente, vai limpando o caminho o 19 se cegou, hein, no Meritus, mas ele consegue encaixar um spray ainda leva muito bem de uso para mais um jogador é cercado, quatro kills pra ele e o VSM sem tempo, irmão não dá tempo de plantar nada, não dá tempo de buscar momento melhor é ponto da Isuros ponto da Isuros? Então conseguiu ali papar bastante eles pegam o segundo dia, dois golpes em um jogo para eles também, basicamente segurando-se-se-se-se-se-se-se a strong look into França para o último dia sim, foi definitivamente uma ótima performance indo para a final mapa, parece que a Isuros um pouco de água, um pouco de água, um Inferno eles estão completamente desmantando um bom start para a Detona da Detona, eles estão completamente desmantando eles estão parfait have находido se tiver Ok, vai enscrita Enrapped Again, vai eu às em eu eu vou jogar vou jogar um time logo mais aí rapaziada entendeu logo mais vai estar de volta agora começa a rotina treinando um meizinho duas semanas cinco minutos de dm por dia tá top tô zero de volta você é louco chegava no campo para aquecer dava 10 hs seguido já tava pronto esquece você é louco guardava as bala para o jogo a gente vai ter vai a gente vai tá caindo aqui tá segurado aí e aí e aí e aí 22 em regra, meu amigo. Manito, segue lá na stream, Twitch.v. Baroquezera também divulgando aí, entendeu? A história do Gal, quando a gente tava num torneio em 2010 E tinha uma menininha lá que eu tava atrás, um menininho que tava trabalhando no evento E aí o Gal viu que ela tava dando em cima de outro cara E o cara tava dando em cima dela também Eu tava quase perdendo o clutch O Gal chegou no cara e falou Irmão, se você ficar tocando a ideia com a mina que eu falei que tá atrás Eu vou quebrar sua cara E não deu outra Depois disso eu consegui pegar a mina Então de certo modo o Gal me ajudou a vencer esse clutch É verdade mesmo isso Bem jogado Nada, eles vão correr outra vez Lá sei falem Estou branco, estou branco no meio Gal é correr a chora É não, cara, deite Menos 3 de mola, oh man Tens de te assouro Aos poucos mais o Cruz tava ligado Espera no momento O melhor momento, né Pra conseguir finalizar E olha só a entrada por aqui Davis vai prejudicando a equipe da Azurus Game Que acaba perdendo o Nox E fica no 2x1 Sozinho o Uruguai e o Max Pra tentar garantir esse clutch Vamos ver Tem Molotov Essa Molotov forçando a vomitação do Max Ele acaba abrindo Segura o spray Leva o points Agora no x1 Malby Contra o Max Lembrando que o Malby tá sem colete Vai ter que encaixar aquela pedrada, hein Vai ter que Mandar bem demais por aqui o Malby Chegando pela região da rampa Mas o Max tava esperto Acaba puxando a mira E na Tchau